Pés e tornozelos inchados durante a gestação, será que isso é normal? Bom, antes de eu estar trazendo para você estas dicas para estar aliviando, eu conto aqui embaixo com o seu like lindo, encoste o seu dedinho aqui no like, escreva nos comentários a nossa frase clássica, escreva lá para mim, estou aqui, só para eu ficar sabendo que você já chegou aqui no vídeo. Olá minha linda, aqui é a Patrícia Moreira, seja muito bem-vinda, e também bem-vindo aqui ao canal. Será que os pés ali inchados e também o tornozelos gestantes, será que isso é algum problema? Será que isso faz mal ali para a gestação? Será que isso é normal? E como que eu posso fazer para eu estar me livrando desse incômodo? Porque às vezes você quer sair e você sente assim o seu pé com uma aguinha dentro, fica incomodando e você não precisa ir colocar nenhum calçado. E você até percebe que o seu pé parece que aumentou de tamanho, porque o seu tênis que você estava acostumada a usar, parece que ele não serve mais, parece que tem que ser um número maior, até mesmo dois números maiores. Tudo isso é normal? Eu já quero te responder já no início desse vídeo, e dizer para você que sim, é normal isso acontecer. Mas por que que isso acontece? Bom, isso aqui é uma retenção de líquido, nós chamamos assim. Retenção de líquido. Como assim? Fica ali uma quantidade de líquido impedindo a circulação ali para a região mais inferior do organismo desta mamãe que está gravidinha. Por quê? Isso acontece mais, precisamente, quando a mulher alcança ali o sexto mês de gestação, quando o útero alcançou um grande grau ali já de expansão, ele vai acabar ali comprimindo ali a região bem pélvica da mulher, vai estar comprimindo a veia cava, vai estar impedindo a circulação de sangue ali para os membros inferiores, onde vai estar ali causando essa retenção de líquido apenas em um local, ou seja, não vai estar correndo sangue de uma forma plena. Com essa expansão do útero, vai estar também comprimindo órgãos, vai estar comprimindo os rins. Então, tudo isso vai fazer com que venha a ter essa retenção de líquido. O que que essa gestante deve fazer? Ela deve seguir algumas dicas. E é exatamente essas dicas que eu quero apresentar para você aqui nesse vídeo. A primeira dica, extremamente valiosa, é o seguinte. A gestante, ela precisa deixar de lado alguns alimentos que vai estar aumentando e potencializando ainda mais essa retenção de líquido. Como, por exemplo, embutidos, ok? Ou seja, que são salame, salsicha, vina, se você é curitibana, né? Mais conhecido como vina. Presunto, peito de peru. Então, esses embutidos, eles têm grande concentração de sódio, de também de nitrato, e vai fazer com que essa mãe venha a ter maior retenção de líquido. Ok? Muito bem. Uma outra coisinha que você deve deixar de lado, alimentos com muita concentração de sal. Como, por exemplo, aqueles enlatados, como milho, pepino. Eles têm grande concentração ali também de sódio e sal. E também vai fazer com que venha estar acelerando ainda mais essa retenção de líquido. Uma outra coisinha é o calor. Então, se aonde você mora está um calor extremamente intenso, você pode perceber que as suas mãos e os seus pés, o seu tornozelo, vai ficar um pouquinho mais inchado. Então, o que você deve fazer? Deve procurar, se você está gestante, você já sente calor assim, normalmente. Por que uma gestante sente tanto calor, né? Isso é porque agora essa mãe, ela tem um maior volume de sangue e está correndo ali no seu organismo. Por conta que ela precisa de mais sangue para estar nutrindo agora o seu ventre, estar nutrindo a sua placenta. Então, por conta disso, a maior concentração de sangue. Maior concentração de sangue, a pessoa sente mais calor. Então, isso é legal, isso é muito bom. Então, por isso que a gestante, ela sente mais calor. Então, o que essa gestante deve fazer? Ela deve ficar deitadinha, se os seus tornozelos e pés estão extremamente inchados, ao ponto que está muito difícil para você andar, você anda, você sente uma água assim, né? Fica ali nos seus pés. Você precisa ficar o máximo do seu tempo deitadinho, ok? Ah, eu não tenho como ficar deitada, Patrícia. Então, quando você for sentar, evite cruzar as pernas, porque cruzar as pernas vai estar dificultando ainda mais a irrigação de sangue. Então, se você for sentar, você vai, então, elevar os seus pés. Você vai colocar ali um banquinho, vai estar colocando em cima do banquinho ali travesseiros ou almofadas, para estar elevando um pouquinho mais os seus pés, para que venha conseguir ajudar na circulação desse sangue. Muito bem. Uma outra dica é o seguinte, quando você for deitar, se você conseguir, deitar sempre do lado esquerdo, porque o lado esquerdo vai estar favorecendo ainda mais esta circulação. Evite dormir do lado e deitar do lado direito. Bom, eu durante a minha gestação, também tive aí esse inchaço nos meus pés e também nos tornozelos. Foi bem difícil para mim, nem consegui andar direito, por conta que é o seguinte, quanto mais for ali, menor o quadril desta mulher, menor vai ser o espaço para que esse útero venha e se expandir. Ele vai se expandir da mesma forma. Então, acontece que quem vai sofrer vai ser os seus órgãos internos, que vão ali estar mais comprimidos, vai haver ali uma força maior ali na região pélvica e vai, por conta disso, vai estar causando uma pressão de vai estar dificultando essa irrigação de sangue perfeita ali nos membros inferiores. Então, por conta disso, que essas mulheres bem magrinhas, até mesmo com um quadril que não é tão avantajado, elas vão sofrer um pouquinho mais com esse inchaço nos pés e também nos tornozelos. Eu, na minha gestação, sentia extremo calor, muito calor. Então, o que nós fizemos? O meu esposo, ele viu que estava sofrendo demais, eu tinha que ficar deitado constantemente com os pés elevados, porque parece que meus pés iam explodir, ele ficou extremamente inchado. Vou até deixar essa imagem dessa foto, olha só a situação dos meus pés. Então, o que o meu esposo fez? Ele teve uma brilhante ideia de comprar um ar-condicionado portátil, ele deixava exatamente assim, apontado para os meus pés. E ali, ele murchava um pouquinho, ok? Porque o calor faz com que venha inchar os pés, os tornozelos e na gestação, muito mais. Então, se você puder, você pode ir lá, comprar esse, eu acho que vai ser extremamente útil para você na sua gestação. Um ar-condicionado portátil para você colocar bem assim, nos seus pés, para gelar bem rapidinho os seus pés. Então, quando eu fazia isso, eu percebia uma melhor. Se você não quer comprar um ar-condicionado, uma outra saída bem interessante é você sentar do lado de fora, ali do chuveiro, e colocar um banquinho que você possa molhar, colocar ali dentro do chuveiro e você colocar somente os seus pés. E você fica segurando o chuveirinho geladinho, ali, com os seus pés elevados. Fica ali até você cansar, ok? Porque ali, dessa forma, um chuveirinho geladinho, fresquinho, vai estar ali também murchando os seus pés. Você vai estar fazendo esse banho nos seus pés e você, de uma forma, elevando os pés, não só no balde, né? Com os seus pés para baixo. Uma outra coisinha que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você pode até fazer aquele choque, né? De colocar o seu pé na água quente e depois o pé na água gelada para dar aquele choque e ajudar na circulação. Bom, eu vou contar para vocês o meu relato. Eu fiz isso, claro, eu fiz de tudo na minha gestação. Eu fiz isso, só que piorou, porque a água quente ela piora a situação. O teu pé já está quente, você precisa da água gelada. Então, coloque, você pode até fazer esse teste, mas você vai perceber que vai ficar um pouco mais inchado, tá? Durante a gestação, o pé, ele está muito inchado. Então, coloque o seu pezinho já numa água fresca, um balde assim de água fresca, se você não quer ficar sentadinha lá no chuveiro, ok? Com o chuveirinho. Coloque o seu pé, fica ali um tempinho ali, né? 4 minutos ali, 4 ou 5 minutos é o suficiente naquela água fresquinha e depois deite, se acalme e eleve bem os seus pés. Os seus pés, você deve colocar almofadas, duas almofadas, que fique assim, ó, na altura do seu coração, ok? Para estar ajudando na circulação. Patrícia, eu posso estar fazendo natação durante a gestação? Pode, você pode entrar na piscina, pode entrar numa hidroginástica, isso vai estar até ajudando na circulação aí do seu organismo. Só muito cuidado ao entrar na piscina, porque você não pode estar fazendo nenhum tipo de movimento extremo, assim, extravagante, ok? e também quando você estiver na hidromassagem. Você pode ficar bem relaxada, tranquila, porque a própria água vai estar ali ajudando nesse processo também da circulação. Uma outra dica é também comer alimentos diuréticos, como por exemplo, melancia, pepino, não estou falando aquele pepino em conserva, tá bom? Estou falando pepino meio ambiente vegetal. Você precisa estar comendo esse tipo de alimentos, porque eles vão estar ajudando a mulher estar urinando mais para estar eliminando esse líquido, essa retenção de líquido. Presta atenção nessa listinha de alimentos. Tomate, beterraba, cenoura, suco de maçã, abóbora, água de coco. Você também pode estar tomando um copo de água com algumas gotinhas de limão, até mesmo de laranja, porque o limão e a laranja vai fazer com que venha estar eliminando aí essa retenção de líquido. Mas assim, a campeã para que você não venha ter aí os seus pezinhos inchados durante a gestação é a melancia. A melancia é a campeã de todas. Ela vai estar ajudando realmente a você urinar e você estar eliminando essa retenção de líquido aí nos seus pés e também nos tornozelos. A melancia ela vai ganhar de todas as frutas, pois ela tem ali uma taxa de vitaminas e também ali de minerais que atua como um remédio contra enfermidades em geral. vale lembrar que você deve comer a melancia de forma individual. Você nunca deve comer a melancia junto com algum alimento, ou seja, com algum tipo de refeição. Come a melancia sempre depois, bem depois aí de qualquer tipo de refeição. Bom, se você seguir essas dicas eu tenho certeza que o seu pezinho vai murchar e você vai conseguir se exercitar. você percebeu que o seu número até aumentou de tamanho e é bem comum durante a gestação não é só por conta do inchaço é por conta também do hormônio relaxina que está em grande dosagem do seu organismo porque ele está soltando as suas articulações soltando então você vai perceber que o seu quadril também está soltando está aumentando realmente o seu corpo está se preparando já para a abertura e o nascimento do seu bebê. por isso e por conta que está abrindo essas articulações o seu pé pode ser que venha aumentar um número até mesmo dois aí de tamanho ok? então compre um sapato ou empreste de alguém um tênis para que você possa se exercitar ou andar de uma forma mais livre que não fique apertando tanto aí você ok? quando você sai uma outra dica eu estava esquecendo aqui ó é tantas dicas né? antes de encerrar esse vídeo você pode estar usando também aquelas meias de compreensão você pode estar comprando essas meias e estar utilizando porque essas meias ela vai comprimir e vai então permitir que o sangue volte novamente para cima e a circulação venha fluir melhor e para finalizar faça uma bela de uma massagem nos seus pés e tornozelos para estar ativando ainda mais a circulação e aliviar essa retenção de líquido aí nos seus pés peça uma ajuda para o seu parceiro porque você talvez não vá conseguir alcançar os pés então peça ajuda para o seu parceiro para ele também participar aí nesse alívio aí nos seus pés bom eu espero que tenha te ajudado aqui com essas dicas faça e aplica essas dicas fique deitadinho eleve bem os seus pés na altura do coração evite dormir e deitar do lado direito ok? faça aí esse chuveirinho geladinho ou esse banho aí de água quente um pouquinho alternado dois minutinhos na água quente e quatro minutinhos na água gelada faça esse banho aí essa alternação de água água quente água gelada para ver se vai melhorar eu na realidade fiz isso quando estava gestante de água quente e água gelada comigo piorou comigo deu certo apenas fazendo na água gelada ok? mas faça aí o teste veja o que vai dar para você eu aconselho você fazer apenas na água gelada porque se não talvez colocar na água quente vai acabar piorando ok? faça o máximo que você puder tenho certeza que vai estar amenizando tudo isso tá bom minha linda? um grande beijo aí no seu coração eu espero de toda a minha alma que a sua gestação venha estar em pleno andamento e desenvolvimento e muito em breve minha linda muito em breve vai aliviar tudo isso esse inchaço aí nos seus pés e você vai ter o seu bebezinho em seus braços vai ser tão lindo esse dia ah minha linda não esqueça de mim tá bom? volte aqui conte pra mim aqui no canal conte pra mim como foi tudo isso como foi seu parto como que está sendo você com o bebezinho em casa tá bom? grande beijo no seu coração e eu te espero ainda nos próximos vídeos até mais tchau